DJ Rúvio tá hoje, DJ Rúvio tá aí Sou realista, objetivo e muito prático Uma loca de quebrada que é pragmático Defeitos tem, às vezes eu sou problemático Defeitos tem, às vezes eu sou problemático Choro ao ver minha coroa no sufoco Eu cresci vendo ela se contendo com pouco A madrugada na quebrada é distração Pra amenizar as dores no meu coração A madrugada na quebrada é distração Pra amenizar as dores no meu coração Sigo em frente na minha caminhada Eu sei que um dia eu vou vencer essa batalha Choro ao ver minha coroa no sufoco Eu cresci vendo ela se contendo com pouco Estamos só colhendo aquilo que plantamos Eu tô no corre e sei que Deus já tem um plano Fiz um dinheiro fácil pra lançar uns pano As caminhadas de pé já não tão constando Faz o corre menor buscar aquele chá Bola um fininho e vamos carburar A madrugada na quebrada é distração Pra amenizar as dores no meu coração A madrugada na quebrada é distração Pra amenizar as dores no meu coração Eu tenho fé e te falo minha mãezinha Um dia essa tristeza se transforma em alegria Fiquei um tempo distante da minha família E nesse meio tempo eu caí em várias armadilhas O inimigo veio me desamparar Na caminhada não vou fraquejar Eu tenho fé e te falo minha mãezinha Um dia essa tristeza se transforma em alegria Sou realista, objetivo e muito prático Uma loca de quebrada que é pragmático Defeitos tem às vezes e eu sou problemático Defeitos tem às vezes e eu sou problemático Choro ao ver minha coroa no sufoco Eu cresci vendo ela se contendo com pouco A madrugada na quebrada é distração Pra amenizar as dores no meu coração A madrugada na quebrada é distração Pra amenizar as dores no meu coração Sou realista, objetivo e muito prático Uma loca de quebrada que é pragmático Defeitos tem às vezes e eu sou problemático Defeitos tem às vezes e eu sou problemático Choro ao ver minha coroa no sufoco Eu cresci vendo ela se contendo com pouco A madrugada na quebrada é distração Pra amenizar as dores no meu coração A madrugada na quebrada é distração Pra amenizar as dores no meu coração DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Música 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 Objetivo e muito prático Uma loca de quebrada que é pragmático Defeitos tem às vezes e eu sou problemático Música